Música 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 Traz as folhinhas Música Música Traz as folhinhas. Chegando a comida, chegando a sobremesa, olha a sobremesa, eita, caiu mais fora aqui dentro. O galo tá brabo, esse galo aí parece um cachorro dentro da gaiola, a gente não tá criando galo, a gente tá criando cachorro, né? Esse é brabo, esse é brabo. Olha como ele é brabo, ó, ó, ó. Aí começa a ciscar, ó, ó, ó. Quer me pegar. Deixa de ser brabo, galo. Deixa de ser brabo, galo. E aí, Lolo, você quer sacrificar aí alguém aí pra fazer aquela calderada de galo, de galinha. Eu vou virar zebra. Fazer aquele caldo. Hum? Não, caldo não. Vem ver. Seu espírito! Qual que você quer escolher aí, vem cá. Zebra e a cinza. Cadê a zebra? Essa é a zebra. A zebra é a pula-pula. Putz, cacá. Ela gosta de pular pra pegar comida. Ela gosta de ser a primeira ou ser servida. Qual é a outra, Lolo? A cinza. A cinza? Qual é a cinza? A cinza. A cinza. Aquela de lá? Cinza. Essa daí que tá olhando pra lá. Pra lá. Essa aí formosa? É, formosa, sim. A formosa, né? É. Ela ficou doidinha. Vamos, gente. A gente vai fazer um vídeo de bola. Ah, Lohan não quer brincar de bola, né? A gente vai fazer um vídeo de bola. Gala, né, filho? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá pescando. Ah, gente, tudo bem? Olha aqui o galo Olha o galo Olha o galo Olha a galinha Olha o galo Olha o galo Olha a galinha E o galo Olha a galinha E o galo Olha a galinha Esse é o peixe bolinha da Lolo Que ela chama de peixe bolinha Mas é um acará severo Essas são as mocinhas, limpa vidro Não é, Lolo? Oi pessoal! Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui mostrando o peixe O peixe bolinha está brabo? Olha lá, estão escurando O peixe bolinha está brabo? Gente, de noite O peixe bolinha, ele não é sociável Ele não gosta de conviver com nenhum tipo de peixe Ele gosta de ficar sozinho Por isso que está só ele aqui Ele mata todo mundo Ele faz confusão Ele não deixa ninguém quieto Tinha dois seriguejos aqui Três Que só viviam fugindo do aquário por causa dele Tinha dois seriguejos Morreram os dois Aliás, tinha três Morreram os três Né, peixe bolinha? Faz confusão no aquário Ele só quer o aquário para ele Olha, temos mais aqui, Lolo Que chegou, né? Dando continuidade no vídeo Que o papai trouxe hoje, ó Aí a gente deu continuidade Para mostrar os bichinhos da Lolo Que peixe é esse, Lolo? É o nome dela É a Ângela É a Ângela? Qual é a raça? Qual é a raça? Qual é a raça? Raça Mata Beta Gente, você sabe Eu e nem a sopranda mesmo Sim, mas gente Eu toquei nela Você tocou? Sim Bonitinha, né? Que cor ela é? Vermelha É vermelha, né? Eu toquei nela, ó Fui Pera Esse aqui é o grandão, né? É o grandão Esse aqui, pessoal É porque Tem um aquário severo aqui Que ele não se socializa Com peixe nenhum Ele faz confusão É brigão Ele quer ficar sozinho Olha aí ele, ó Né, Lolo? É por isso que A gente colocou o Beta aqui, ó A Ângela Sozinha O aquário só pra ela também É que, gente Né? Ela tá fazendo, acho que um Você tá fazendo um cocôzinho já? Tá fazendo cocô Cocôzinho Então, esses são os peixinhos da Lolo O Beta O Acaracevero E um monte de mocinhas Que também chegou hoje Porque ele come Até os bichinhos Servem de isca pra eles Ele come Né, Acaracevero? É mesmo Né, peixe bolinha Achei que tá arrepiado, ó Achei que tá arrepiado O que eu tô tocando, gente? Meu pai matou Ela virou batata frita Virou batata frita Ou virou comida de galinha? Virou comida de galinha, não foi? E aí, o que aconteceu? A bichinha foi Despedaçada, né? Então é isso, né? Mas bolinha Então é isso Se gostaram do vídeo da Lolo de hoje Ela mostrou só o galo dela Os peixinhos dela, né? Por que por não ficar o vídeo muito longo? Então, pessoal Deixa o like no vídeo da Lolo Pra ajudar o canal dela Se inscreva no canal Se gosta do conteúdo, né, Lolo? Sim, porque a gente tem A gente tem 95 95 likes É Bora aumentar, né? Pede pro pessoal Pra deixar o like pra aumentar, Lê Fala aí, Pau Gente, deixa o like no canal Esse É um cachorrinho Se inscreva no canal Comente aí o que vocês acharam Galo da Lolo Brabo E do Peixe Severo Brabo também, Lê Tchau, gente Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau